Continua internada sem risco de morrer a última das cinco vítimas de um desabamento que aconteceu em Colombo, região metropolitana da capital. A família que teve o apartamento destruído pelo desabamento está provisoriamente na casa de um parente. Um casal e duas crianças, uma de 10 e outra de 6 anos, tiveram alta dos hospitais durante o final de semana. Uma mulher de 50 anos ainda está em observação no Hospital Evangelico. No local havia um mercado no andar térreo, fechado recentemente. Uma academia ainda em atividade no pavimento superior e dois apartamentos na parte de trás. Ambos estavam alugados. Como o edifício cedeu apenas de um dos lados, os moradores do outro apartamento não sofreram com o desastre. O prédio veio abaixo na madrugada de sábado. Várias equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local e tiveram muito trabalho para resgatar as vítimas dos escombros. A família suspeita que o desabamento tenha sido provocado por uma escavação que está sendo feita ao lado do prédio. A obra, autorizada pela Prefeitura de Colombo, era o começo do que seria um estacionamento para o supermercado. A gente sabia que isso podia acontecer, que a gente escutou os outros dias os muros caindo e tal. Então, a gente estava bem preocupado. Na semana passada, o muro que cercava o terreno também veio abaixo. Peritos da Polícia Civil fizeram um levantamento no local para tentar apurar as causas da destruição. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. A Defesa Civil interditou duas casas ao lado do prédio por medida de segurança. As equipes que estão trabalhando na remoção desse entulho estão trabalhando com um número bastante reduzido de operários para que se evite ainda uma tragédia maior. A Defesa Civil interditou duas casas ao lado do prédio por exemplo. A Defesa Civil interditou duas casas ao lado do prédio por exemplo. A Defesa Civil interditou duas casas ao lado do prédio por exemplo. A Defesa Civil interditou duas casas ao lado do prédio por exemplo. A Defesa Civil interditou duas casas ao lado do prédio por exemplo.